Música Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com a Caroline Caramão, que lança seu primeiro CD nesse final de semana. Também fica por dentro de duas mostras em cartaz na Galeria Mascate. Tem ainda um bate-papo sobre o festival Show de Bateria, que rola amanhã no Araújo Viana. E nós começamos com Artes Visuais. Acontece amanhã em Porto Alegre o segundo leilão de arte Reencontro com a História. O evento vai colocar à venda obras de arte com o objetivo de arrecadar recursos para o Hospital Beneficência Portuguesa. E sobre o leilão, eu converso agora com Mauro Oshman, ele que é diretor de Relações Institucionais do Hospital, e também com o artista Caio Batista. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tudo bom, Nilton? Tudo bem. Mauro, esse evento, ele resgata uma antiga tradição do hospital. Que tradição é essa? Na sua formação do hospital, da Sociedade dos Portugueses, no sentido de arrecadar fundos para o hospital, à época, lá em 1854, foi criado formas de arrecadação. E como? Através de leilões. E outras formas de arrecadar fundos. O que aconteceu? Hoje, nós estamos tentando resgatar essa memória. Já teve o primeiro leilão, estamos fazendo o segundo leilão Reencontro a História, que é basicamente isso. Nesse leilão, quantos artistas estão participando? Quantas obras? São 130 obras, em torno de 130. Vários atores, expositores, nosso amigo Caio. Caio, como é que é para você participar do leilão como esse? Pois é, eu vejo assim, a arte é solidária. Em todos os momentos que a sociedade precisa, a arte está sempre presente, fazendo a sua contribuição. E eu acho legal porque isso é um resgate histórico. Isso é uma tradição da Beneficência Portuguesa. Então, para os artistas, é uma grande oportunidade de a gente ser solidário, de mostrar o seu trabalho e também de convergir para uma ação que já é tradicional, que estão resgatando isso. E para o artista é muito bom, porque leilões em Porto Alegre são raríssimos. E um leilão dessa qualidade, com esse nível de artista que tem, é uma grande oportunidade. A gente está vendo imagens de algumas obras, Caio, e o bacana também, podendo acessar o site do leilão e conferindo essas obras que vão estar à venda, é interessante a gente perceber também um pouco dessa história da arte em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também os pontos de ligação que acontecem entre um artista e o outro, essas trocas que rolam. Exatamente. O leilão tem essa característica. Por exemplo, é diferente de uma exposição. Onde você vai em uma exposição, você consegue ver um, no máximo, dois artistas. E ali, no leilão, não. Você consegue conviver com uma gama muito maior de artistas. Então, oportunidade de você poder apreciar quadros de todo tipo. Tem gravura, tem escultura, tem pintura, tem fotografia. Então, isso é uma grande oportunidade. Eu vejo, assim, nessa época que a gente está vivendo, que é uma época dificílima, eu acho que o leilão vem, assim, como um bálsamo. É uma grande reunião, é um grande evento, na verdade, porque o leilão em si é melhor do que ir em uma galeria comprar, porque o leilão tem essa coisa da disputa. Ele tem um lado todo lúdico. Ele é o objeto de desejo também. Exatamente. Quem que não gosta de ver aquele filme de leilão, dos grandes personagens comprando e se degradando lá por causa de uma obra. Mauro, como é que vai funcionar o leilão? O leilão será agora, dia quinta-feira, às 19h30, ali no Hospital da Beneficiência Portuguesa. A entrada vai ser pelo Museu da Medicina, MUM. E estamos aguardando as pessoas, se simpilize, no sentido que o objetivo do leilão é de arrecadar recursos para as melhorias que a gente está planejando para 2016, para o hospital. Mauro, que obras você participa desse leilão? Com que obras? Eu tenho três obras, duas obras de uma série de casas, que é pintura sobre tela, aquilo que sobre tela, e outra uma obra das pandorgas minhas também, que eu já trabalho nelas há bastante tempo. Caio, muito obrigado pela tua participação aqui na Sação Cultura. Obrigado, Mauro, também pela tua participação. Eu te agradeço. Lembrando, então, que o segundo leilão de arte e reencontro com a história acontece amanhã, às sete e meia da noite, no Hospital Beneficiência Portuguesa, ali na Avenida Independência, número 270. Tem também o site onde você pode conhecer as obras que vão estar sendo leiloadas. E hoje você vai conhecer as outras duas exposições da série Ocupação 2, que ficam abertas para visitação na Galeria Mascate, até o dia 15 de dezembro. A mostra traz parte das produções dos fotógrafos do grupo de estudos ali do espaço. Eu proponho uma instalação que mistura um ensaio que eu fiz recentemente, que chamei Atos, e um vídeo também um pouco mais antigo, que é de 2010, que eu fiz em decorrência da morte dos meus avós, como forma de trabalhar com a angústia proveniente disso. Tudo isso está em uma sala que traz um pouco dessa angústia que eu quero passar, então a sala é um pouco claustrofóbica. O próprio som do vídeo, ele dá um outro ritmo também que envolve a pessoa nessa coisa de dor mesmo. E o ensaio e Atos, ele parte de uma vivência pessoal, que foi o término de um relacionamento de quatro anos, onde eu achei que era necessário ressignificar o meu próprio arquivo, que registrava então esses anos de relacionamento, fazendo com que essa imagem dessa pessoa e os lugares pelos quais a gente passou fossem apagados parcialmente, assim, como forma simbólica de aceitar uma partida mesmo. Eu fui imprimir para trazer aqui para o grupo de fotos para a gente discutir sobre o trabalho e a impressora estava com o toner terminando e quando vi a primeira imagem, eu disse esse é o apagamento que eu quero. O meu trabalho, ele sempre teve esse viés autobiográfico, assim, como forma mesmo de enfrentar coisas que internamente eu não tenho bem resolvidas. Então, no momento que eu passo para a fotografia ou para o vídeo, é uma maneira que eu encontro para superar essas coisas ou até para refletir sobre elas. Questões de gênero e identidade encontram nas artes visuais um espaço para representação estética. É o que está na mostra Vermivista, de Lely Baldiceira. A fotógrafa aclicou retratos de seus amigos homens invertendo os papéis clássicos da história da arte, quando, em geral, mulheres eram utilizadas como modelos. Ela também traz para o local diversas reproduções de imagens femininas da cultura visual. E amanhã acontece o Festival Show de Baterias em homenagem ao centenário de Tulio Piva. O encontro vai reunir as baterias das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Porto Alegre. E eu converso agora com o Juarez Gutierrez, ele que é presidente da Língua Independente das Escolas de Samba. Tudo bem, Juarez? Tudo bem, legal. Prazer estar te revendo novamente. Olha, já é o momento de celebrar o Carnaval, né? Trazendo para o mesmo palco, ali no Arujviana, as baterias das escolas de samba que vão fazer a festa desse ano, né? É, isso já é uma continuidade do pré-Carnaval, né? Mas, nesse momento, a gente está nos integrando a um projeto da própria Secretaria de Cultura, através das manifestações populares, que tem uma proposta de homenagear os 100 anos de Tulio Piva. E nós estamos associados a esse projeto que realmente traz e mantém viva a história daqueles que construíram a história da música e do samba no nosso estado do Rio Grande do Sul, né? E como é que vai ser o evento, nesse momento, quer dizer, como é que vai funcionar lá no Araújo? Na realidade, é um evento que começa às 20, 30 horas. Nós teremos as 10 baterias mostrando as suas performances com 9 minutos cada uma das 10 escolas do grupo especial, sendo 5 minutos de ritmo, né? De apresentação livre, da demonstração da capacidade e qualidade das suas baterias. E 4 minutos dedicados a fazer homenagem com o arranjo próprio de cada escola na música mais conhecida do Tulio Piva, que é a Pandeira de Prata. E vai ter também homenagem às próprias baterias, né? Com certeza, elas estarão recebendo, nesse momento também, uma homenagem de reconhecimento por estarem enganjadas e por toda a história que também constrói no dia a dia da nossa cidade, né? O coordenador das manifestações populares, Joaquim Lucena, e nós da Liespa, e o próprio secretário Jacobi, a intenção é exatamente essa, é deixar que nunca passe em branco as situações e as pessoas que, em vida, fazem a história. E homenageando, assim, aqueles que, de alguma forma, que não foram homenageados a cada tempo, possam ser reconhecidos também. Às 19 horas, abre as bilheterias, tá? Qual é o preço do ingresso? 10 reais é o preço, no Araújo Viana. A gente tem a maior satisfação de estar sabendo que o Araújo Viana está com as portas abertas para todas as manifestações, e desta feita, as nossas baterias poderão estar fazendo a sua performance lá no Araújo. Joares, além dessa homenagem ao Tulio Piva, uma coisa que eu acredito que é super importante da gente perceber, num evento como esse, numa reunião de 10 baterias, das escolas de samba de Porto Alegre, no mesmo espaço, e tocando uma depois da outra, é justamente poder perceber as nuances de cada bateria, né? Exatamente. Como é que cada mestre conduz a percussão dessa escola? Inclusive o desenho, a forma como foi pensado o evento, ele vai propor exatamente isso, né? As escolas vão poder trazer o seu modo de executar, né? Dentro da linha do ritmo, porém, tem também a forma criativa de como vai apresentar uma música única, as 10 executarão a mesma música, né? Com um arranjo muito próprio e naquilo que é a criação da própria bateria. Legal. Muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o evento Festival Show de Bateria acontece amanhã, a partir das 8h30 da noite, ali no Auditório Araújo Viana, na Oswaldo Aranha, 685. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com o som da Caroline Caramão. É um instante só. O Estação Cultura Din, Din, vai ver quem é São as pretas que chegaram lá da banda da Guiné Din, Din, batei na porta Din, Din, vai ver quem é São as pretas que chegaram lá da banda da Guiné Sete flores no jardim, sete rosas em botão São as pretas que chegaram para dar a proteção Din, Din, batei na porta Din, Din, vai ver quem é São as pretas que chegaram lá da banda da Guiné Din, Din, batei na porta Din, Din, vai ver quem é São as pretas que chegaram lá da banda da Guiné Aprendi a tocar viola Aprendi a tocar viola Cedo me fiz cantador Pra saudar Pai Oxalá Que é meu guia e protetor Aprendi a tocar viola Cedo me fiz cantador Pra saudar Pai Oxalá Que é meu guia e protetor Din, Din, batei na porta Din, Din, vai ver quem é São as pretas que chegaram lá da banda da Guiné Din, Din, batei na porta Din, Din, vai ver quem é São as pretas que chegaram lá da banda da Guiné Com as pretas da Guiné E a minha mãe pra me valer E com meu pai Oxalá Não há nada o que temer Com as pretas da Guiné E a minha mãe pra me valer E com meu pai Oxalá Não há nada o que temer Din, Din, batei na porta Din, Din, vai ver quem é São as pretas que chegaram lá da banda da Guiné Din, Din, batei na porta Din, Din, vai ver quem é São as pretas que chegaram lá da banda da Guiné Din, 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 vai ver quem é Hoje a gente recebe a Caroline Caramão Que lança seu primeiro álbum Pontos, Rezas e Milongas Nesse sábado no Teatro Renascença Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Muito obrigada Bom, um trabalho que tem uma questão de pesquisa Mais do que a pesquisa dessa musicalidade Uma musicalidade que está viva aqui no Grande do Sul É uma música afro bem característica do Grande do Sul Também do país todo, não é isso, Caroline? Isso mesmo Nessas andanças pelo Brasil Eu acabei me contaminando com muitas informações Maravilhosas, graças a Deus E também percebendo que essas informações também estavam aqui Algumas a gente encontra com uma certa ênfase Em determinadas características musicais E das composições dos autores Eu morei na Bahia há quatro anos Fui bastante influenciada pela música de lá Mas aqui cedinho eu já comecei a fazer esse contato com os tambores Com os tambores da Umbanda Observando os pontos das músicas Que é essa musicalidade que tem nos terreiros Observando o cancioneiro popular Convivendo com os músicos dos festivais E percebendo também essa linguagem poética daqui Que se assemelha também com a linguagem dos cantadores do Nordeste Então tudo isso faz parte da minha pesquisa E do ser que habita em mim Essa parte musical Então senti essa necessidade de expressar Isso tudo nesse CD Então acabou também fazendo um recorte interessante Trazendo o feminino dessas canções também Exatamente E uma outra questão de pesquisa muito peculiar Aqui é o Rio Grande do Sul, que é o Moçambique também Exatamente, então a gente começou a ver qual repertório Eu comecei a buscar com compositores E a gente fez uma escolha de várias músicas que a gente se encantou Eu me apaixonei por várias E aí de repente eu me dei por conta Meu Deus, todas elas, quase todas falam ou da Nossa Senhora Ou da Preta Velha Ou da mãe Ou do feminino E eu disse, está configurado então Esse é o repertório Esse vai ser o nosso fundamento nesse projeto Então eu sou louca pelas benzedeiras Recebi muitas benzeduras na minha infância E aí as benzedeiras estão presentes também no CD Trazendo essa energia do feminino Temos duas benzedeiras que são afrodescendentes Uma senhora é uma senhora bem negra E a outra é uma senhora mestiça E elas fazem rezas durante o CD As músicas fizeram um casamento com essas rezas Falando então na composição do CD Além do Mimo e do Márcio Quem está contigo? Tem muitos compositores e muitos amigos Eu estava calculando 60 pessoas envolvidas no CD Então não vou conseguir citar os 60 Mas nós temos compositores conhecidos Como o Raul Wanger O Mário Tressoldi Que é maçambiqueiro Que é do litoral O Ivo Ladislau O Caco Xavier O Richard Serraria com o samba Trazendo a mãe parteira E aí nós temos vários compositores Tem dois compositores que são da Bahia Que é o Mestre Bully Bully E o Matheus Aleluia Que são dois ícones da cultura afro lá Que me influenciaram bastante Nessa montagem desse trabalho Bom, Carolina, a gente faz agora Uma música do Raul Wanger Então é o Maçambique? É o Maçambique Ele fez essa música Ele e o Vicente Barreto Há muitos anos Na década de 80 E foi gravada a original Veio para nós lá do Chile Com o Fatoruzo Eles tinham feito um original E ela era inédita Não chegou a ser gravada em nenhum CD Ela foi só gravada em um show Então eu peguei para nós Então vamos ouvi-la então Iniciei com Andarie Que é uma música minha A gente fez um casamento Com o Maçambique Um, dois, três, quatro, quatro Andarie, Andarie, Andarie O bater da jangada na beira da praia Me ensina a cantar Andarie foi pra longe no mar Mar de não mais se achar Mar de não navegar Andarie no balanço das ondas Vi dançando ciranda Minha mãe Janaína Mãe Janaína cantar Eu só queria Ver teu barco voltar Trazendo uma pensão do fundo do mar Trazendo uma estrela me presentear Trazendo uma pensão do fundo do mar Trazendo uma estrela me presentear Salve o Maçambique da praia do sul Salve tua gana, tua mão africana Tamboreiro, tambada, gorrinha branca Salve o Maçambique da praia do sul Canela, cachixi, do negro azul Salve tua gana, tua mão africana Tamboreiro, tambada, gorrinha branca Afro-brasileiro É o vosso império Vosso rei é Congo Na terra de Osório Zumba na Tiguera Santa confraria Graças pela terra Pela luz do dia Pela luz do dia Pela luz do dia Andaria, andaria, andaria O bater da jangada Na beira da praia Me ensina a cantar Andaria Foi pra longe no mar Mar de não mais se achar Mar de não navegar Andaria No balanço das ondas Vi dançando ciranda Mãe, Janaína, cantar Eu só queria Ver teu barco voltar Eu só queria Ver teu barco voltar Trazendo uma bênção do fundo do mar Trazendo uma estrela me presentear Trazendo uma bênção do fundo do mar Trazendo uma estrela me presentear Salve o maçambique da praia do sul Canela, cachixi, do negro azul Salve tua gana, tua mão africana Tamboreiro, tamba, da gorrinha branca Salve o maçambique da praia do sul Canela, cachixi, do negro azul Salve tua gana, tua mão africana Tamboreiro, tamba, da gorrinha branca Afro-brasileiro É o vosso império Vosso rei é Congo Na terra de Osório Zumba na Tiguera Santa confraria Graças pela terra Pela luz do dia Pela luz do dia Pela luz do dia Pela luz do dia Pironstradura Pela luz do dia Pela luz do dia Pela luz do dia Salve o maço Amigo Palab toast Carolina e Caramão, é um momento de fazer uma homenagem, eu vou mostrar um pouco de uma música tradicional do Grande do Sul, Moçambique, Litoral Norte do Grande do Sul, também lembrar o compositor gaúcho, o Evangler, mas o show de sábado também traz uma menção também a outra grande pessoa, grande nome dessa música negra gaúcha, que é a Loma, uma grande intérprete, né? Como é que vai ser o show? Exatamente, temos três músicas que eu estou regravando, que foram gravações da Loma, e a Loma foi uma inspiração para mim desde pequenininha, porque eu ia muito aos festivais nativistas, e dentro desses festivais eu convivia com um nicho de pessoas, a maior parte dos músicos eram homens, então a gente não tinha muito acesso a cantor, a amigas e a pessoas na convivência dentro do feminino, então a Loma era um ícone ali dentro, como sendo uma mulher, uma mulher negra, trazendo um diferencial na música, aí tinha outras cantoras também amigas, a Fátima Gimenez e várias outras que eu convivi, mas a Loma em especial eu sentia essa afinidade, essa afinidade musical, né? E aí ela foi uma pessoa que eu me aproximei, cuidou muito de mim, me deu conselhos sobre a música, sobre como tu colocar a voz, várias coisas bonitas assim, ela nos ensinou. E também me apresentou o meu companheiro aqui, né? Então ela é meio nossa madrinha. Ela tem que ser uma homenageada, né? Tudo que ela já fez na nossa música, né? Então, pontos, rezas e milongas, lançamento do CD da Caroline Caramão, nesse final de semana, a partir das 20 horas, no Teatro Renascença, na Érico Veríssimo 307, convidados, homenagens e música, musicalidade negra brasileira e principalmente gaúcha nesse show. E com essa musicalidade toda, com a presença da Caroline, do Mimo e do Márcio, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. A gente volta amanhã, ao vivo, às 11h30 da manhã aqui pela TVE. Obrigado pela presença de vocês, um bom show para vocês. Mais uma música, por favor. Entrada franca no show, hein, pessoal? Pegar a senha mais cedo. Quem canta um ponto, acende uma vela, Luz que ilumia o mundo inteiro, Afasta o mal e tudo que não presta, Abre os caminhos do caminheiro, Quem canta um ponto, entou uma prece, Faz um pedido ao seu padroeiro, Quem se encarrega com todo cuidado, É o orixá que é dono do terreiro, Quem canta um ponto, entou uma reza, Seja no asfalto ou no chão do terreiro, Toca o supapo, o santo se agrada, Com quantos rezas milongas. Quem canta um ponto, entou uma reza, Seja no asfalto ou no chão do terreiro, Toca o atabaque, o santo se agrada, Com quantos rezas milongas. Quem canta um ponto, acende uma vela, Luz que ilumia o mundo inteiro, Afasta o mal e tudo que não presta, Abre os caminhos do caminheiro, Quem canta um ponto, entou uma prece, Faz um pedido ao seu padroeiro, Quem se encarrega com todo cuidado, É o orixá que é dono do terreiro, Quem se encarrega com todo cuidado, É o orixá que é dono do terreiro, Quem canta um ponto, entou uma reza, Seja no asfalto ou no chão do terreiro, Toca o supapo, o santo se agrada, Com quantos rezas milongas. Quem canta um ponto, entou uma reza, Seja no asfalto ou no chão do terreiro, Toca a tabá, que o santo se agrada, Com quantos rezas milongas. Congo vem de mina, Congo vem beirando o mar, Congo vem de mina, Congo vem beirando o mar, É Congo no terreiro, Congo veio estar a bar, É Congo no terreiro, Congo veio estar a bar, Congo vem de mina, Congo vem beirando o mar, Congo vem de mina, Congo vem beirando o mar, Conte a barro, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto